E saí para procurar o Kiko. E o que eu achei? Um cadáver. Apenas um cadáver. Seu Madruga, me empresta o martelo. Você ficou maluco? O martelo não é pra brincar, é pra trabalhar. Mas eu não quero ele pra brincar. Então pra quê? É pra bater no Kiko. Ah, bom. Desculpe, dona Florinda. Mas é que fiquei pensando como é possível que hajam meninos como o Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer. Que foi? Que foi? O Chaves ficou maluco, é? As pessoas deveriam pensar nisso. O que foi, filhinha? E agora? O que louco? O Chaves ficou maluco. O Chaves ficou maluco. Sim, pois eu também já tinha tido essa impressão. Ah, coitado de Chaves. Além de ter tido que ficar sobre o homem, frio e outras privações. Eu estava sonhando que eu era um boneco. Está vendo? Ele está me mudando. Eu vi a lixa e o sangue. Como se curasse morreram com o Chaves? Chaves? Chaves, 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 Chaves. Cuidado com o... Vai pisar no cacauro. Poxa, filhinha. Francamente, eu não sei. Tem quem diga que é com pancada. Você que está louco, sua popona. Olha, você está louco ou o quê? O que é o Chaves, Paisinho? O que é o Chaves? O que é o Chaves? O que é o Chaves? Nada, filhinha. Nada, 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 nada. Mas isso eu sei. Ata sem bater. Não vá abrir a porta. Não vá abrir. Socorro, papai. Socorro, papai. O Chaves. O Chaves está louco. Vem cá. Alta que é para o Chaves. O Chaves! O Chaves está loucura. Já chegou a no mercado de hipócritas. O remédio, eu vou torturar ele. Está chorando um golpe com sua cabeça que vai morrer. Eu já peguei o Kipo, agora falta pegar a Chiquinha.